O que a gente vê é um clima de muita festa, muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado este local mundial. A batida! Seria maravilhoso! Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. O Atlético Goianiense tem a melhor defesa da liga. Passe pelo alto! Everton Felipe! O Atlético Goianiense dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que aconteça de novo. Samuel Xavier. Olha o lançamento! É tiro do Neta, meus amigos! Jogou na frente para ver o que dá. Lançamento por entre a defesa. Olha o drible! Jogou para o lado que estava virado e pôs ordem na casa. Meteu em direção à linha de fundo. Estava bem ali, tomou a bola. É agora! Vem a batida! E a defesa afasta o perigo. Meteu o bigo lá para frente. O Atlético Goianiense está com uma defesa muito sólida. E não levou nenhum gol em cinco partidas. Meteu um bigo nela lá para frente. Preparou! Fez um evandro! Gol! Gol! Um gol por muito estilo. Golaço! Que golaço! O cara sabia tudo o que estava acontecendo. O que estava o goleiro, o que estava o atraso, o que estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Um gol! Não! No! O Atlético Goianiense saiu na frente. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Leandro. Fabinho. Desarmou o adversário. E saiu, chutou. Marlon Freitas tenta o lançamento. Recebeu a bola sem marcação. Samuel Xavier. Partiu pela direita. Chegando na marca dos 30 minutos. Gilvan. Mandou ela para frente. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Toque pelo alto. Recebeu em condições de avançar. Fabinho está de volta ao time titular depois de algum tempo. Meteu ali pela direita. Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Fabinho. Leandro. Protegeu bem a bola. Passou pelo marcador. Chegou bem. Recuperou a bola. Mandou a... Mandou a bomba. Ele chegou por ali para limpar o lance. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Vinícius. Vinícius. Bola enfiada pelo meio da defesa. A metida de bola para frente. Chegou e cortou. Fabinho. Vem a batida. Vem a batida. Vem a diferença na frente, mas com o meu tempo, fundamental na criação de uma contenção, está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Vamos para o jogo. Até agora, só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Samuel Xavier. Lançou para frente. E a defesa afasta o perigo. Finalmente, eles tentaram atacar por dentro. Algo que não havia acontecido até agora. Mas não sei se era o caso, não. Metida de bola ali para o companheiro. Enganou a defesa. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Vai meter para o gol. Vai marcar. Olha o chute. E ele consegue afastar a pressão. O Ceará recebeu muitas críticas depois da partida anterior. Principalmente pelas escolhas táticas do técnico. A gente já sabe o que o cara vai falar na entrevista coletiva. É, que o futebol é isso, que o cara me traz aquilo, que os meus números foram esses e tal. Mas ele errou, né? Opa! Que beleza! Mandou dali mesmo! O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Fabinho. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Está marcada. Eles já recuperaram a bola de novo. É falta. Não tem o que discutir. Marlon Freitas se ajeita por ali para fazer a cobrança. Soltou a bomba direto. Deixou o marcador da saudade. Chocou. Foi um drible humilhante. Mereci o gol. Caminho. Caminho. É lateral. É lateral. Deu um chutão para frente. O lance está parado. Marcado impedimento. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lançamento longo para o ataque. Samuel Xavier. Lá vem o passe pelo alto. Vinícius. Meteu a bola ali na ponta. E ele recebe em boa posição na ponta. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Cruzamento para a segunda trave. E acaba abumando a casa ali atrás. Fez o lançamento para frente. Ele mandou a bola para frente. Samuel Xavier. Fabinho. Fabinho. Mandou a bola para frente. E a defesa afasta o perigo. Fabinho. Abriu o jogo. E ele tenta afastar o perigo. Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Vinícius. Passe para frente. Imagina só se ele fura essa bola. 40 minutos do segundo tempo. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Medeu a bola para frente. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Passe por cima. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Tiago Pagnussat. Tiago Pagnussat. Vinícius. Chutão para frente. O juizinho veio para o relógio e encerra a partida. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Valeu pela vitória, né Milton? O futebol poderia ser melhorzinho e tal, mas o que importa nesse caso mesmo são os três pontos. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting. O que interessa é o trabalho que seja melhorzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti